Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz a vós, aleluia, e lhes diz paz a vós, aleluia. Mais uma vez, vamos ensaiar juntos? Então canta junto comigo, hein? Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz a vós, aleluia, e lhes diz paz a vós, aleluia. Mais uma vez, Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz a vós, aleluia, e lhes diz paz a vós, aleluia. Chegou? Tranquilo? Então agora eu vou tocar e você canta, tá? Vamos confirmar se tá bom mesmo. Vamos lá. Um, dois, três e... Ah, ficou bom. Eu ouvi de aqui, ficou bom mesmo. Olha, antes da gente passar as estrofes, deixa eu só te falar uma coisinha aqui. Pega essa letra do refrão, agora que você já memorizou letra, melodia, e vai lá no evangelho dessa celebração que você tá preparando. Corre lá no evangelho, pega o folheto, pega o livrinho, vai na internet, leia o evangelho. Sabe por quê? Tão importante quanto você cantar bem este canto é entender por que este canto é adequado pra esta celebração. E a dica que eu posso te dar aqui pra você ver claramente a ligação deste canto com a liturgia é essa. Vai no evangelho. Vai no evangelho que você vai encontrar frases, palavras, expressões, versículos semelhantes ao refrão desse canto. Agora, nas estrofes, a gente vai entrar num salmo, um salmo que corresponde a esse refrão, tá? Mas é importante você fazer essa relação pra que você cante com segurança, porque tá ensaiando aqui. Mas cante também com consciência, pra entender por que este canto é adequado. Quanto mais você se acostuma a fazer esse movimento, né, de relacionar o nosso canto com os elementos da liturgia, menos dúvida você tem sobre os cantos, porque aí você vai entendendo essa ligação e a própria liturgia vai te responder. O que a gente canta hoje? Qual é o canto adequado? Será que esse canto pode e esse outro não pode? Você não precisa ficar preso na dúvida, você não precisa ficar presa na dúvida. A própria liturgia te responde. Basta perguntar pra ela. Então, vá nos elementos da liturgia, orações, leituras e, nesse caso, o evangelho, por se tratar de um canto da comunhão, tá? Essa é a dica que eu tinha pra te dar. Então, não esqueça de fazer essa experiência. Você que tá aqui ensaiando comigo agora, não fique só nesse ensaio. Você vai aprender o canto? Ah, beleza, você vai cantar. Mas cantar por cantar, cantar porque tá no folheto, cantar porque tá no livrinho, é uma coisa. Agora, você entendeu a razão que levou esse canto a aparecer no folheto, a aparecer no livrinho, a ser indicado pra liturgia deste dia, aí é muito mais valioso. Então, faça essa relação, procure o evangelho e faça essa relação do evangelho com o refrão desse canto, tá? Tarefa pra você depois que a gente terminar o nosso ensaio aqui. Vamos lá, vamos repetir agora o refrão pra gente depois entrar direto nas estrofes? Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz a vós, aleluia, e lhes diz paz a vós, aleluia. Cantai salmos ao Senhor povo fiel, dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Bonito, né? Percebeu como que a gente vai cantando e vai desenhando a letra desse salmo? A gente vai contornando as palavras e não fica nada atropelado, né? A gente não atropela as palavras, não muda a sílaba de lugar, a pronúncia fica fluida, né? Fica bonito, gostoso de se ouvir. Vamos fazer a experiência na segunda estrofe? E aí você vai cantando junto comigo e vai acompanhando esse movimento, tá? Vamos lá. Nos momentos mais felizes eu dizia... Bem em cima. Jamais hei de sofrer qualquer desgraça... Agora vai descer um pouquinho. Honra e poder me concedi a vossa graça... Mas escondestes vossa face e perturbei-me... Repetindo só o último versinho aqui... Mas escondestes vossa face e perturbei-me... Vai finalizar com esse ponto final na letra e também na melodia. Terceira estrofe, vamos juntos? Transformastes o meu pranto em uma festa... Lá em cima. Meus farrapos em adornos de alegria... Para minha alma vou-os louvar ao som da rapa... E ao invés de se calar, agradecemos... Foi? Tranquilo? Repete então agora a primeira. Eu vou tocar e você vai cantando, tá? Canta os salmos ao Senhor com o fim... Dois... Lá em cima. Três... Para a gente finalizar. Lá em cima. Finalizando. Muito bem. Não esqueceu o refrão não, né? Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz após aleluia... E lhes diz paz após aleluia... Tranquilo? Beleza? Agora vamos fazer o seguinte... Passar o canto inteiro, né? Para a gente finalizar bem o nosso ensaio... Porque agora você já aprendeu o canto... Já guardou aquela dica que eu te dei, né? Para ir lá no evangelho dessa celebração e observar os elementos que se relacionam... As frases, as palavras, as expressões, os versículos que se relacionam com este refrão do canto. Para que você cante bem, com segurança e com consciência. Entendendo a razão desse canto ser escolhido para essa celebração. Esse é o principal, tá? Não chega na semana seguinte, chega na próxima celebração e você fica com a mesma dúvida. Ah, mas qual é o canto? Fica cantar. Não, se você entender como que funciona essa relação... Beleza. Vamos lá, então agora o canto inteiro para a gente finalizar o nosso ensaio. Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz após, aleluia. E lhes diz paz após, aleluia. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz após, aleluia. E lhes diz paz após, aleluia. Nos momentos mais felizes eu dizia, jamais hei de sofrer qualquer desgraça, honra e poder me concedia a vossa graça. Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz após, aleluia. E lhes diz paz após, aleluia. E lhes diz paz após, aleluia. Transformasteis o meu canto em uma festa, meus farrapos em adornos de alegria. Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz após, aleluia. E lhes diz paz após, aleluia. Prontinho, ensaiamos. Espero que você tenha aprendido. Na dúvida você já sabe o que fazer, é só voltar esse vídeo e ensaiar quantas vezes eu preciso. Mas faça isso mesmo, para que você não cante de qualquer jeito aí na celebração. Para você não cantar de qualquer jeito, você precisa ensaiar. E para cantar com consciência, você precisa fazer aquela tarefinha que eu deixei, hein? De olhar lá no evangelho e relacionar palavras, versículos, frases com o refrão desse canto. Para que você cante com consciência e segurança. E na dúvida, qualquer coisa você já sabe, né? Estou sempre por aqui para a gente ensaiar cantos, aprender mais e celebrar melhor. Grande abraço, te espero no próximo. Tchau. 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 Tchau.